A menina e o girassol A luz, o sol, o colón e o olhar A menina voar Leve e feito por lá Feito folha ao ver E seu pensamento é aviar o seu bailar Lua é bom, a menina ao sol Vem e vai Os girãs e o balé Feito no girassol Onde mostra de estar A vida passa Sobre o sol de abril Esse dia, rapaz É fome, deve encar Doerio É preciso brincar Qualquer passo e falso O girassol pode não abrir E a menina brincar De roda cair A menina e o girassol Casamento e feio Brinca ou enfeita Maris do céu Sempre é o sol Menina e o girassol Como a minha menina Canta A música da vida O girassol O girassol É fome, deve encar Como a minha menina A menina e o girassol A menina e o girassol Brincam de girassol Aceitam toda a luz do sol Menina e o sabedoria A menina e o neófora A paz É vida girar Dentro do girassol O girassol É foda e nada É toda a energia É luz do sol Menina e o girassol Vindo as flores de abril Amando toda a luz A ciranda na porta Com a escala de cheiro Estou no girassol O sol Menina e o girassol Mini nosso boa La, 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 la Amém